...a responder a essas necessidades. Se não quisermos ser apenas um espaço de leitura, ou seja, se quisermos ser a FNAC, e acho que não queremos ser mais do que a FNAC, porque o espaço onde as pessoas podem sentar e ler, consultar a livros e aceder à internet a FNAC, já dá início a bibliotecas, tem que ser mais do que a FNAC. A bibliotecas tem que continuar a ser também a FNAC, que nos dou a despedir a minorizar e o papel, mas tem que ser mais do que isso. E também, se não quiserem ser apenas, já agora eu vou querer dizer isso, que tive que ler recentemente, foram feitos, e vou voltar a isso, não é nenhuma frase, foram feitos recentemente estudos sobre a comunidade científica, sobre a forma como a comunidade científica pode utilizar a informação, quer que o Reino Unido, quer que os Estados Unidos. E uma coisa que é possível algo para mim preocupante, é que a função principal que os investigadores atribuíam à biblioteca era a aquisição de recursos. E se quisermos ser mais de comportamentos de aquisições de recursos ou FNACs, temos que fazer mais alguma coisa. E portanto, o meu desafio final é vamos tomar o projeto formal ou informalmente de recuperação entre as bibliotecas do ensino superior, sem tutela, diretamente, para os usuários, cada um de nós, e vamos preparar, por exemplo, na realização de estudos, por exemplo, eu lembrei, porquê é que vamos fazer um estudo em Portugal sobre os padrões, as expectativas, as necessidades, os hábitos de utilização de informação das bibliotecas, que foi coletivamente sobre as bibliotecas do ensino superior? Porquê é que não trabalhamos o projeto de investimento em bibliotecas? Porquê é que não avançamos para as soluções que estão a ter de ser? Portanto, fica aqui muita pergunta, a palavra que está a pensar. Aplausos Aplausos Aplausos